Vamos nessa, a partir de agora, bola rolando ao vivo, logo mais pra você, boa noite! Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui comigo, colado na cabine pra comentar o jogo. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga. Fica aqui com a gente, que é diversão garantida. Eu realmente tô esperando ver um bom jogo hoje, espero que as equipes não decepcionem. Na tela pra você, escalado time da casa! Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Do outro lado, time também pronto, escalado. Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo! Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Quero ver, apita o árbitro. Quando começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso convidado! Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Talbot desarma. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Avança com a bola dominada. Antecipe, corta na área. Protege, usa bem o corpo. Eles vão chegando no ataque. E eles perdem a posse de bola no ataque. Maicon. 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 Eles penteiam, trabalham de bem em pé. Maicon. Se fizer, passa a frente. Espalma e alivia o perigo. Continua avançando. Cruzou no meio da área. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Maicon. E o time se manda para o ataque. Domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo. Bem, bem, bem demais para evitar a saída. Pode ser bom. Arrepia a bola dali. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Maicon recebe. Retoma uma bola na defesa. Quero ver. Rebate o goleiro. Atenção tem sobra. Frio. Frio. Desarma dentro da área. O corte é bom. Tenta proteger. Usa o corpo. O time vai descendo, carregando o ataque. Para fazer e desempatar. Afasta mal. A bola cruzada. A bola segue viva na área. Boa progressão no ataque. Intercepta e mata o ataque. Toque errado. Devolve a bola. Olha só a rapaziada descendo com ele. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. Maicon. Entrada limpa. Recupera. Recupera. Maicon. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Deram uma bobeada. Perdem a bola no ataque. Acompanha. Faz o corte. Retoma a marcação. Bem na bola. Porta fechada. Não tem outro jeito. Tem que tocar. Boa chance para cruzar. Segura a bola. Sem perigo. Cruzamento veio nas mãos do goleiro. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Vilani, dá para ver na estatística que o jogo está muito equilibrado. Inclusive na posse de bola. Mas os times têm que arriscar mais. Se ninguém soltar o freio de mão, não vai sair do 0 a 0. Domina. Toca. Sem pressa. Com paciência. Trabalhando para desempatar o jogo. Chegou uma boa. Desarmando. A bola sai pela lateral. Pode cruzar dali. Desarme preciso na área. Está aí o apito. Acaba sem gol o primeiro tempo. 0 a 0 por enquanto. 45 minutos já se for. E o placar segue zerado. Como melhorar, Caio? Com o futebol apresentado até aqui, vai ser difícil. Vilani, está faltando criação. Está faltando movimentação. Vamos ver se o técnico mexe no time. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Estou de olho neles. Vamos nessa. Vamos nessa. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Bom corte. A jogada era boa. O árbitro para o jogo. Falta marcada. Foi mão. Foi bem o árbitro. Estava bem posicionado. O árbitro chega, avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Retoma a posse da bola. Corta a marcação. Corta a defesa na área. Vão encaixando contra-ataque. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa para tentar desempatar o jogo. Para fazer, para desempatar. Gol! De quem sabe. De quem tem frieza. Ele passa à frente no placar com esse gol. A bola entrou no canto. Gente a trave. Mas vendo o replay, parece que o goleiro demorou para reagir. Faltou reflexo na hora da finalização. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Maicon. 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 Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Bola de pé em pé para tentar envolver o adversário. Dá para alçar a bola na área. Boa presença no campo de defesa. Bom desarme limpo. Só na bola. É arreveço. O técnico resolve mexer no time. Corta a zaga. O ataque era bom. E o time vai descendo. Chegou o firme. A bola saiu pela lateral. É arremesso. Bola retomada por ali. Toque errado. Devolve a bola. Vai ganhando o campo. Sai o cruzamento. Vem para a área. Passe. Vai para fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe. Vilani, vela o cabeceio. Caio, óbvia bem nessa aí. Recebeu. Tocou de volta. Bola viaja. É para a área. Afastou o mal, o cruzamento A bola ainda está viva Arrisca, bola enfiada Forte demais, exagerou Maicon Maicon No ataque, na insistência Pode ser a última bola Manda a bola para trás Intercepta, Mário, passe Dá para sair o contra-ataque Perdeu a bola O contra-ataque não dá em nada Maicon Vai descendo para o ataque Liso, passaram o sabonete no menino Falhou a marcação Boa bola para correr O ataque era promissor Mas não deu em nada Arbitragem indica Dois minutos mais de bola rolando A bola saiu A bola saiu É arremesso Placa levantada O técnico decide mudar a equipe Segura Segura Está sozinho Marcado Cadê o resto do time? Fim de papo O fator casa Não ajudou Eles saem de campo Com a derrota Acho que todo mundo Vai para o vestiário Com a sensação De que dava Pelo menos Para buscar o empate Uma derrota apertada Mas que abala Um pouco a confiança Do grupo Olha, na minha opinião Ele jogou bem, Caio Eu quero te ouvir Só posso dizer Que ele foi o cara do jogo Vilani Meteu o gol Que deu a vitória para o time Sai de campo Cheio de moral